Olá, me chamo Bernardo de Oliveira Torres, sou acadêmico do curso de graduação de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Venho por meio desse vídeo abordar a construção de um capítulo do livro da História da Medicina da Bahia, capítulo esse sobre a história da medicina tradicional chinesa e da computula. Esse capítulo, como já disse, trata sobre a história da medicina chinesa na Bahia, e para isso, eu e outros colegas realizamos entrevistas com grandes nomes da acupuntura baiana e com parentes daqueles que já não estão mais entre nós. No total, foram realizadas oito entrevistas, o que evidenciou a importância da riqueza cultural da medicina chinesa para a saúde da Bahia e do Brasil. O capítulo fala sobre grandes acupunturistas que vieram de diferentes partes do mundo aprimorar e ensinar sua técnica no estado da Bahia. Aliado a isso, é importante salientar que esses profissionais possuem formações diferentes com profissionais formados no Brasil e no exterior. Esse capítulo também foi discutido sobre o fortalecimento da prática da medicina chinesa somente para profissionais médicos. A partir de 2017, houve também uma grande formação da medicina chinesa a partir de um convênio com o Ministério da Saúde, que formou muitos auriculoterapeutas, tendo a professora Cristina Ferraz como uma das principais peças fundamentais desse convênio. O livro traz detalhes da história e de grandes nomes acupunturistas, como Matoshi, que foi fundador e coordenador do Centro Cultural Brasil-China aqui na Bahia, como também outro acupunturista, Stephen Ten Weng-Chiu, médico cardiologista chinês com formação na China e nos Estados Unidos. E doutor Ângelo Augusto Decane, o filho, foi fundador da Regional Bahia Sergipe da União Nacional dos Profissionais em Acupuntura no Brasil, da qual foi professor. Temos também a presença de outros profissionais que surgiram mais entre a década de 90 e 2000, como o doutor Durval Crescetti, médico anestesiologista, que trata muito sobre um ambulatório de dor na Universidade Federal da Bahia. E o filho também de Stephen Weng-Chiu, Marcos Chiu, que continuou a profissão do pai e hoje também é um grande acupunturista reconhecido no estado da Bahia. E aí E aí